Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje o nosso vídeo é muito importante, tá? Prestem atenção aí no vídeo. É a parte mais importante da orquídea que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Cliquem lá no link que eu vou deixar aqui no Instagram e no Facebook, porque eu vou postar só esse vídeo curto, pra vocês irem lá no nosso canal do YouTube, assistirem o vídeo completo, aproveitarem as dicas, deixarem seu like lá, tá? Se inscreverem também, se ainda não são inscritos no canal, ative a sua inscrição, porque hoje o assunto é raiz. Pessoal, a parte mais importante da orquídea são as raízes. Sem raiz não tem vida, sem raiz a orquídea não consegue se alimentar, não consegue se hidratar. Sem raiz, pessoal, não tem orquídea. Sinto muito, mas a gente não tem orquídea sem raiz, tá? Tenho recebido aí muitas perguntas, muitos pedidos. Elisa, a minha orquídea não tá enraizando, tá com folha, tá saindo folha, mas não tem raiz. Então, gente, peguei aqui hoje alguns exemplos de algumas orquídeas aqui da minha casa, tá? E quero mostrar pra vocês e quero passar dicas também de como você vai fazer aí na sua casa pra sua orquídea soltar raiz, tá? Pra ela poder se alimentar, pra ela poder se desenvolver. Quero falar um pouquinho também de um perigo aí pras raízes, que é a adubação, tá bom? Durante esse vídeo eu vou passar essa dica pra vocês. Vamos lá pro vídeo, então, que hoje nosso vídeo não vai ficar muito longo. Então, acompanhe esse vídeo até o final e receba as dicas aí pra você enraizar a sua menina, pessoal. Pessoal, primeira dica muito importante na hora que você vai fazer o replante aí da sua orquídea, tá? Que tá sem raiz. Ela tá, ela perdeu as raízes, apodreceu, não tem raiz. Gente, tanto em vaso quanto em toquinho de madeira. A planta, se ela não ficar totalmente firme aí no seu vaso ou no seu toquinho de madeira, ela não vai enraizar, tá? Ela não vai conseguir enraizar. Então, gente, é claro que você não vai estrangular a planta na hora de fazer o replante. Não é isso. Mas você tem que deixar ela super firme aí, tanto no toquinho quanto no seu vaso. Não esqueçam isso, pessoal. Se ela ficar balançando, se ela não se sentir segura dentro do vaso ou no toquinho de madeira, ela não vai enraizar. Pessoal, a orquídea é igual a gente. A gente não gosta de estar seguro, de estar na casa da gente, de ter aquela segurança, aquele lugar aconchegante, aquele lugar que você mais gosta de ficar. A orquídea também é assim. Então, a gente vai ter que fornecer isso pra ela, pra ela conseguir aí se sentir segura naquele lugar e começar a soltar suas raízes pra se fixar naquele local que você colocou ela. Pessoal, eu tenho aqui essa menina que eu trouxe do mercado. Ela estava morrendo lá no mercado, gente. Eu trouxe essa menina de dó, tá? Eu nem precisava tanto dessa planta, mas quando eu vi ela lá no mercado, naquela situação, tá? Daquele jeito, eu falei, não, eu tenho que levar essa menina embora, porque eu preciso salvar, porque se eu deixar ela, que ela vai morrer, tá? Pessoal, eu trouxe ela, fixei nessa madeirinha aqui de IP, tá? Fiz uma caminha pra ela de esfagno, super fixei a planta. Olha aqui, pessoal, a minha linha aqui de meia calça que eu uso, porque ela estica bem e ela deixa bem firme. Super fixei, tanto a parte de baixo, como também o bubo de cima, pra ela ficar bem fixa, bem gostosa, bem aconchegante. E olha aqui o resultado, gente. Muitas raízes, olha aqui, ó, brotinho novo, tá? Tá se desenvolvendo super bem, olha aqui, coifas maravilhosas. Pessoal, quando a sua orquídea tá debilitada e tá sem força, eu aconselho muito você a fixar ela no toquinho, tá? Tenho tido aqui experiências boas com enraizamento rápido em toquinho de madeira, tá? No vaso também, se você preferir, é claro, mas deixe ela bem fixa, use palitinho de churrasco, passe de um lado pro outro dentro do vaso, deixe ela bem fixa, porque senão ela não vai soltar a raiz, tá bom? Eu tenho um pouco de medo de orquídea sem raiz em vaso, porque eu tenho medo que apodreça a bubo ou que ela receba excesso de umidade. Mas se você já sabe, se você já tem esse costume de colocar planta sem raiz em vaso aí, tá? Então não tem problema, desde que ela fique super firme no vaso. Esse é o segredo do enraizamento, pessoal, é a planta estar super firme no local que você colocar ela, pra ela se desenvolver. Pessoal, aqui é só esperar a floração, tá? É só esperar a brotação se desenvolver e aguardar a floração dessa menina. Pessoal, outra coisa, você fez o replante dela, tá? Se você já está recente, fixou ela na madeira ou colocou num vasinho, não vá colocar ela no sol quente, gente, no sol forte, tá? Às vezes vocês escutam falar, ah, a orquídea gosta de luz, a orquídea quer luz. Gente, a orquídea precisa de luz, sim. Mas em replante recente, a planta já sentiu, né? Quando a gente faz o replante, ela dá uma sentida boa. Então você coloca ela lá num lugarzinho mais baixo do seu orquidário, num lugarzinho mais fresco, tá bom? Pra ela poder enraizar, receber mais umidade. Assim ela vai brotar e vai enraizar com mais facilidade. Se você colocar ela lá naquele sol forte, ela vai sentir ainda mais, tá? Ela vai sofrer ainda mais e vai demorar ainda mais pra soltar a raiz. Esse era um exemplo. Pessoal, quero mostrar também um exemplo de enraizamento rápido que eu tive aqui, né? Uma experiência que eu tive aqui, que é o meu cultivo de falso na água, né? Tenho mostrado pra vocês. Olha isso aqui, gente, que coisa mais linda, tá? Também, ó, super fixei a planta aqui. Coloquei o palitinho de churrasco na haste velha, na haste floral velha, tá? Encaixei aqui, olha aqui, gente. Pessoal, tem vídeo aqui no canal, tá? Desse procedimento da falna à água. Se alguém quiser, deixe no comentário que eu deixo o link do vídeo aqui com o passo a passo pra vocês de como cultivar aí faleonopsis na água. Pra quem mora em apartamento, pra quem quer cultivar orquídeas aí dentro de casa. É muito legal esse cultivo e dá muito certo, tá? Tô tendo bastante sucesso aqui. Então, gente, esse cultivo também na água é um cultivo que a planta vai enraizar rápido. Pessoal, nesse caso eu tô falando de falenopsis, tá? Não tô falando de catleia, gente. Tô falando de pau porque é essa experiência aqui que eu tenho pra passar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Pessoal, essas aqui de trás também estão sendo cultivadas na água, tá? Se alguém quiser aí, deixe nos comentários que eu deixo o link aí pra vocês. Outro exemplo de enraizamento, pessoal, de planta firme, fixada. Essa pauzinha aqui na moringa, ó, acabou, estava com duas hastes, tá? Olha aqui, ó, o enraizamento dessa menina, tá? Olha aqui como eu fixei ela super com esse lacre aqui, né, de plástico. Fixei ela, passei meia. Pessoal, com o tempo, isso aqui, ó, nem dá pra ver mais. Eu não gosto muito que a amarração apareça pra não ficar feio. Mas com o tempo, ela vai sumindo, tá? Vai apodrecendo. As raízes vão tomando de conta de tudo, ó. E elas somem. Pessoal, planta super fixada. Planta super firme. Localzinho úmido, com bastante umidade. Pessoal, última coisa que eu quero falar pra esse vídeo não ficar longo. Recebi aí um comentário de uma amiga também, que disse que a sua orquídea tava com raiz escura. Gente, na hora da adubação, tome muito cuidado com o adubo na hora de aplicar nas suas meninas. É nas raízes que você vai fazer a aplicação do seu adubo. Mas, tente diluir a medida certa ou até menos. Se for menos, melhor ainda. Pessoal, adubo, queima, raiz de orquídea, se não for diluído, é na quantidade certa que o fabricante coloca. Tá bom? Então, aí, espere o espaçamento, aí, se for de sete dias, se for de quinze dias, também pra fazer a nova aplicação. Pessoal, outra pergunta de uma amiga que eu lembrei agora, não posso deixar de falar. Gente, ela falou que tava deixando aí a folha da fal 15 minutos na água pra hidratar. Depois tirava, colocava e depois colocava mais um pouquinho. Gente, se a fal de vocês não tiver raiz, dificilmente ela vai hidratar. E se a gente pegar uma orquídea, colocar no lugar, aí, vai lá, coloca em outro lugar. Aí, no outro dia, vai lá, pega ela de novo, põe em outro lugar, põe na água e tira e leva. Gente, a orquídea vai sofrer um pouquinho. Então, deixa ela lá no lugarzinho que ela tá. Não tira ela de lá. Se você quer borrifar água nas folhas, é ótimo, gente. No finalzinho da tarde, vai lá com o borrifador, borrifa frente e verso da folha, ela vai amar. Mas não tira a sua menina do lugar, tá? Pra ela não sofrer e pra ela não demorar ainda mais pra enraizar. Ela vai tá com as folhas super saudáveis quando ela começar a sair raizinha nova. Paciência. Deixa ela bem firme, bem segura no lugarzinho que ela está. Borrifa a aguinha nela, tá? Acho que ela vai gostar, né? Além da rega, é claro, gente. Não esquecendo das regas. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí na questão das raízes, tá? Podem deixar aí nos comentários perguntas. Se vocês ficaram com dúvidas, podem deixar aí. E eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês, tá bom? Fico emocionada a cada comentário que eu leio aqui nos meus vídeos. E que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Tchau, tchau, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.